Música 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 Lidy Você pode me estar bem em mim Baby Você pode me estar bem em mim Honey Você pode me estar em conta A gente love it Love it Lidy Você pode me estar bem em mim Baby Você pode me estar bem em mim Honey Você pode me estar em conta A gente love it Love it Música Sentado ali a esperar O dia passa e a noite chega Vontade Vontade não vai lhe faltar E ela não para E ela não para não Sorte e destino Os nossos caminhos E se cruzaram Não tem como evitar Para bem longe Agora vamos Música Baby eu vou te levar Oh Ela me faz bem Ela me quer bem Ela me dá bem Ela me tem também Ela me faz bem Ela me quer Ela me dá Ela me faz Ela me dá bem Oh Lidy Você pode me estar bem em mim Baby Você pode me estar bem em mim Honey Você pode me estar bem Enquanto a gente mira Lova Love it Liden Você pode me estar bem em mim Baby Você pode me estar bem em mim Honey, isso pode ser enquanto a gente louve, louve Vem na calada toda em silêncio, pronta pra atacar Caça, dor vira caça quando ela sai pra espreitar Mulher que fulmina, instinto felina Preso nas suas garras, essa noite eu quero ficar Ela me faz bem, ela me quer bem Ela me dá bem, ela me tem também Ela me faz bem, ela me quer, ela me dá Ela me faz, ela me tem também, oh no Leader, você pode ser, mas também é ma Baby, você pode ser, mas também é ma Honey, você pode ser enquanto a gente louve, louve Yeah, yeah Leader, você pode ser, mas também é ma Baby, você pode ser, mas também é ma Honey, você pode ser enquanto a gente louve, louve Baby, você pode ser, mas também é ma Baby, você pode ser, mas também é ma